Pô, seja bem-vindo que mais um vídeo é o seguinte, cara! Os itens dos Vigadores acabou saindo aqui, eu pensei que ia fazer alguma coisa, mas não, acabou sendo de graça no catálogo. Melhor pra gente, então vamos pegar essas paradinhas aqui, vamos dar Get No, vamos dar Get No, vamos dar Get No e vamos dar Get No em todos, beleza? Que é Get No, pegar de graça aqui, você pode ver que é todos grátis, tá no catálogo, beleza? Se eu for aqui em catálogo, vamos dar uma olhada nisso aqui. Mas beleza, cara, ainda tá faltando um que é a Manopla do Thanos e pelo que eu tô sabendo, ela vai ter que desbloquear fazendo alguma coisa. A gente não sabe ainda, eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Então fiquem de aguarda aí. Beleza, não tá aqui no catálogo ainda, vamos deixar a Factory It, vamos deixar aqui em Receita Update, beleza? Aqui ó, Receita Update, vai tá aparecendo aqui todos pra você, beleza? Vou tá deixando na descrição também, beleza? Então é nóis, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau! Caraca, itens grátis aqui no catálogo dos Vingadores, cara, olha só, quem diria, pensei que ia ser evento, mas não foi e tal. Não sei se é bom ou ruim, mas eu vou comentar sobre isso depois do evento. Falou, tamo terminando daqui, acho que hoje de madrugada já termina esse evento. Falou com Deus, até o próximo vídeo, tchau! Fui!